Você já ouviu falar que camaleões mudam de cor para se camuflar? Ou que Einstein era péssimo na escola? Pois é, essas e muitas outras verdades são, na verdade, grandes mentiras. E o pior é que muita gente ainda acredita nelas. Então hoje eu vou te contar algumas mentiras que você ainda acha que são verdade. Bora lá. Por exemplo, se você já assistiu a uma tourada, deve ter visto os touros bravos com a cor vermelha daqueles panos. Mas, mentiram pra você. Os touros não se irritam com a cor vermelha. Na verdade, eles nem enxergam cores como nós. O que realmente os irrita é o movimento do pano, e não a cor. Outra. Já te disseram que camaleões mudam de cor para se camuflar? Não é para se camuflar, e sim para regular a temperatura do corpo. É como escolher a cor da sua camisa num dia de sol. Uma preta vai fazer o sol te castigar mais, e uma clara menos. Com os camaleões, é a mesma coisa. Eles só estão trocando de camisa pra não congelar ou fritar. Mas, às vezes, acabam se misturando com o ambiente. Agora, algo que não é mentira é que ajuda muito quando você curte o vídeo. Então, se estiver gostando, já deixa aquele like pra nos dar uma força. E vamos voltar ao vídeo. E sobre Einstein? Eu sei que muitos dizem isso para os pais para fugir de uma bronca por uma nota ruim. Mas isso também é mentira. Na verdade, aquele boletim famoso que circula por aí mostrando notas 6 na escola dele, são o equivalente a um 10. E a única nota mais baixa era um 3 em francês, que seria equivalente a um 5. Ou seja, o boletim dele era de se invejar, mas disso a gente já desconfiava, né? Jogar uma moeda pra cima não dá exatamente 50% de chance de cair em cada lado. A chance chega perto, mas o movimento nunca é perfeitamente equilibrado. Na verdade, ela tem uma pequena tendência a cair do lado que já estava pra cima. Espero que você não use isso pra trapacear depois dessa dica, hein? Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas ele cai sim! E pode cair muito mais do que duas vezes, na verdade. Se liga só nesse raio caindo 11 vezes no mesmo poste no meio de uma tempestade na China. Não tem um limite pra isso. A altura e o material de um ponto influenciam muito na frequência dos raios. Se quiser saber mais, dá uma olhada no meu vídeo sobre as maravilhas do mundo que eu falo sobre um lugar que acontece bastante isso. Agora, já viu aquela imagem que mostra áreas da língua responsáveis por sentir certos gostos em lugares específicos da língua? Isso é um mito, ok? A verdade é que você sente todos os gostos em todas as partes da língua. Mas, por algum motivo, continuam ensinando errado por aí. E por falar em mitos, não. Morcegos não são cegos. Eles têm uma visão até que bem decente. A ecolocalização é apenas um extra que eles usam pra se orientar no escuro. Ah, e aqui vai uma dica importante. Passar pasta de dente em queimadura não ajuda em nada. Na verdade, pode até piorar, aumentando o risco de infecção ou reação alérgica. Mas me conta aqui nos comentários, você já fez isso alguma vez? E assim como a pasta de dente, aquele truque de fazer xixi numa queimadura de água viva também não resolve nada. Pelo contrário, isso pode causar infecções. Agora, sabe aquela ideia de que o Sol é amarelo? Na verdade, o Sol é branco. A cor que a gente vê aqui da Terra parece amarela por causa da atmosfera, que espalha a luz azul e deixa a luz amarela e vermelha mais visíveis. Mas se você estivesse fora da Terra, veria o Sol em sua cor real, branco. E já que estamos falando do Sol, sabia que o céu também não é realmente azul? A cor que vemos é resultado da luz do Sol se espalhando na atmosfera. Essa luz tem várias cores, como as de um arco-íris, e cada uma tem uma frequência diferente. A cor azul, por ter uma frequência mais alta, se espalha mais, preenchendo o céu. Outro fato curioso, já reparou que seus dedos ficam enrugados depois de um tempo na piscina? Não é porque eles absorveram água. Esse é o seu corpo se adaptando pra te ajudar sem você nem perceber. A pele enruga pra dar mais aderência e melhorar o seu grip em superfícies molhadas. Ou seja, é uma resposta inteligente do seu corpo pra te ajudar. Essas são pros fãs de filmes de ação. Se você já pensou em tentar arrancar o pino de uma granada com os dentes, como nos filmes, esquece. O que você vai arrancar são seus dentes, porque o pino de uma granada é feito pra ser bem duro, justamente pra evitar que ela exploda por acidente. Então, por favor, não tente isso. Aliás, nem brinque com granadas, ok? E já que estamos falando de cenas de ação, sabe aquela cena clássica do herói andando de costas para uma explosão, todo estiloso? Bom, isso é impossível. A realidade é que o impacto de uma explosão acabaria com o estilo rapidinho e, sem dúvida, te machucaria muito, mesmo se você estivesse a uma boa distância. Hollywood adora exagerar. Você já ouviu que a Amazônia é o pulmão do mundo? Na verdade, quem leva esse título são os oceanos. As algas que vivem lá produzem a maior parte do oxigênio do planeta. E faz sentido, já que a Terra tem muito mais água do que Terra, né? Outra que muita gente acredita é que a gravidade é a mesma em todo o planeta. Mas não é bem assim. Nosso planeta não é uma esfera perfeita. Ele é um geóide, apesar que alguns acham que é plano. E como a Terra é irregular, algumas regiões sentem mais ou menos gravidade do que outras. Eu até já fiz um vídeo sobre isso no canal, vale a pena conferir. Bom, tem muitas mais. Algumas tão famosas como a da manga com leite que já viraram memes e todos sabem, mas já falamos muitas hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. E se você conhece outras verdades, que na verdade são mitos, comenta aqui. Quem sabe elas não aparecem num próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.